E quem é o outro? E o Medina, que o Pelicão vai puxar o grito Deixa aí o Pelicão na segunda fase, apresentando Vem cá, GB Satucação, família, você é louco, mano É um sonho estar aqui, tá ligado? Satucação total Eita, isso é pesado Por exença Chega geral Caralho, tô dando Caralho Tá esforço pro Medina aí, família? Ô, viado Ô, quem tá na chave só pra eu sincronizar Mano, tá o Pelicão Ah, só aí, família Vamos passar o meu vibe, certo? Eu vou puxar um grito E aí, vamos focar que é a segunda fase, certo? Ligão começa naquele ping Quero ver o geral como aproxima do bagulho, certo? Quem não tiver com a mão pra cima Bate também pra mistura, tá ligado? Aquele ping mesmo, tá ligado? Solta o vinte aí, DJ Vem geral, hein, Caldeirão Eu e o Pelicão vai apresentar a segunda fase Moleque é bom Vamos pro alto Vamos pra aquela do boidão lá E aí, ó Ei, ei Calde pro bigão que ele vem pra cair, segredo, hein? Ei, ei Eu sou o Gordinho mesmo Eu copo cinco noites O que vocês querem ver? Sander Se o nosso te dá um dois refrigerantes O que vocês querem ver? Sander Eu quero ver, eu quero ver Sander Eu quero ver, eu quero ver Sander A gente não chora pra poder rir Esse grito é da hora, eu ouvi E olha que eu gostei muito desse grito aí Porque eu como cinco lanches A nossa mente de MC E tá Na minha frente aqui parado Tá estático o meu mono Mas eu sou sem problemático Didático naquilo que eu digo Não tem problema Eu vejo você não como um inimigo Sei que isso é antigo Sei que era outra fita Como eu digo e repito Esse cara aqui é das antigas Você não é comida É outra fita Mas tá com medo de perder E tá suando igual marmita É batido É batido É batido É batido Viva de três Dois Um Viva Esse cara vai perder no navalinha Chego mandando pesado Mas eu tô ligado Que eu mando aqui na batalinha Sabe que é o Medininha Quer comer o meu cérebro Pra ter as ideias igual a minha Viva de três Vou chegando nesse flow Olha a levada que eu faço Mas eu tô ligado Eu tô ligado Eu tô no leste igual Olha como eu chego Tá ligado Se foda Se foda Com esse cara É pra quebrada toda Porque é gordinho Tá voando todo O peito é besteira O parceiro Que eu pico rodo É o seu caminho Eu falei um negócio Ele se entregou todo E eu Família Fica longe Das caixas de som Parça E aí ó Vamos mar Numa humildade Vamos votar aí Lembra do bagulho Barulhos 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 Pra quem gostou Das rimas Do Big Mike Como tá certo, o barulho pra quem é o sonho é rima de Medina Por vocês, tá dando um pouquinho mais Medina Medina 1x0 e tudo que vai É isso, ficou bem melhor pra nós trampar, certo? Solta o beat, DJ Eita porra Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse beat é de bandido E treino Oh, 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 oh Bota aí, caralho 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 Bota aí, rapaz, calma aí Eu te chuto, você vai pra casa do caralho Calma aí, não dá não é na revolta Porque se nós chutar a força dele A gente já bate e volta Oh, oh, chegar no mano Aqui você peca Como um Big Mike só cabe na Big Meca Mas aqui cê sabe tudo A nóis te ataca, cê fica na Big Meca Depois vai pra Big Maca Porque te batir cê foi pro hospital Faça um freestyle que é fora do normal Pro transcendental Olha só na moral, legal Se cê não gostou cê pode pegar na minha mão Normal Ah, eu pego na sua mão Só porque cê veio falar que eu sou gordão Hoje eu sou gordão Artigo 157 Mato esses fracos e faço ele de omelete Não adianta me mentirar aqui em cima Você disse que se chutar, a bola volta Mas esse tipo de argumento não causa revolta Me manda pro hospital, só que eu te mando tomar o couro Te mando pro hospital que ainda nem existe choro Cê tá escutando o quê? Que essa porra tem sentido Cê tá fazendo assim, cê tá com minha pica no ouvido? Terceiro round nessa porra Terceiro round nessa porra É isso, pô Vem assim, ó Posso puxar uma? Aí, ó Aí, vou puxar uma aí, ó Se liga aí, ó Aí, ó Eu grito Mota ele, carai Estudante, carai Pô, 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 pô Hoje chegando, mano Você sabe que eu chego rindo, mano Agora é tiro de fall Faço meu freestyle foda Na roda, até sabe que o flow é fora do normal Chegando essa fita levada Que esse kick bica Você sabe, mano Que agora é fora do normal Fica no ouvido Faz mais de um ano Que cê não vê seu pau Tá, tudo bem Façamos assim Mais de um ano Sem ver meu pau Então vou deixar você ver ele por mim Mano, mudaram a sua vida Essas porra de rima De gordo e barriga Já tá muito batida Nada a ver Ser playboy Não quero ver isso não E presta a faca Boto no zóio Na moral, falo pra tu Cê que vai ver minha pica Agora que eu vou botar no zóio do teu cu Nada a ver Você tá comigo Fica ligado e presta atenção Que esse papinho que você tá dando de rima Agora eu te dou a lição Atenção Então segura o seu coração Ele criou a faca no zóio Mas vai acabar com o facão na mão Não entendi na palinha Por que que cê não me falou Que cê confirmou a devizinha Cê é um bosta Volta lá beijar o chuler no RJ Eu não sou devizinha Nós só é parecido Porque em questão de rima A gente rima e deixa o medido desaparecido Fica tranquilo meu mano que sabe Que agora que eu já vou te dizer Eu não sou a devizinha Mas já que quer tanto Eu faço o que ela fez com você Ela não fez nada comigo Cusão Independente Os cara não tá me vendo Não tô aparecendo Agora tão Entendeu? Cê é mó gordão Na moral Por que cê ainda não falou do nacional? Ah porque isso já é batido E tá na boca de todo o povo Vem pra caralho Você apareceu Os quebrada falou Se esconde de novo Tá ligado? Mas eu dou elogia Mas as vezes de verdade A gente manda uma gracinha Tá porra! Ô família de verdade Essa batalha explodiu minha mente Mas é isso pai Não esperava Vem, 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 vem Uma humildade Alto palco só Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Medina Diferentemente Quem acha que nem meu pai Big Mike Barulho é mó foto Pra cima de Big Mike Claro e evidente Bigão Semifinalista